Ontem aqui no programa, o caso da menina que teria sido abusada sexualmente em um ônibus do transporte escolar de Apucarana. Hoje você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com uma mãe da adolescente. Ela revela o drama que a família está vivendo. Nós não vamos identificar essa mãe para preservar a vítima. A prisão dos suspeitos trouxe uma certa tranquilidade na casa da família Humilde. Mas as marcas do que aconteceu dificilmente serão apagadas. Durante meses, essa mulher sofreu em silêncio, enquanto não existia uma certeza do que realmente havia acontecido. Eu fui perguntando para ela, falei assim, não, foi um beijo só, mãe. Falei assim, não tem algo mais, filha? Não, só um beijo. Só que daí eu fui perguntando para ela, fui perguntando e ela falou que teve abuso. Daí eu para me ter certeza, eu fui e mandei fazer o exame e deu positivo. Quando me falou que ela foi estrupada, aquilo lá para mim foi um choque. Foi um choque, que nem a gente como mãe. A gente cria os filhos com tanto carinho. Foi para ver uma pessoa e fazer as barbaridades dessas que fizeram com a minha filha. Apesar que não há paga o que fizeram para ela, mas... Só que é aquilo que paga e que a justiça seja feita. A mãe trazia a filha todos os dias até o ponto para que ela pudesse pegar o ônibus, mas não imaginava o que poderia acontecer no caminho até o colégio. Ela só percebeu que algo estava estranho quando a criança disse que não queria mais ir para a aula nas quintas e sextas-feiras. Segundo a mãe, eram os dias em que o motorista acusado trabalhava. Hilton Luiz dos Santos, de 58 anos, continua preso, assim como Arianna Souza Costa, a monitora que teria participado do abuso. Ela era virgem, uma menina virgem. Conforme o doutor falou, é uma menina do campo. Você conversa com ela, você vê que ela é uma menina do campo, ela é uma menina que não tem nenhum tipo de instrução sexual nesse sentido. A filha disse para a mãe que os acusados mostraram vídeos de meninas sendo mortas para ameaçar a garota e obrigá-la a não contar a verdade para a família. Ela não inventava uma coisa dessa. Até que ela tem que passar para o psicólogo, prejudicou bastante ela no estudo. Ela ficou revoltada, nervosa. Ela começava a desmaiar e agora ela está aqui, tadinha. Não sei o que passou dentro daquele ônibus, só estavam os três. Só os três que estavam. A monitora e o motorista e a minha filha. Só Deus sabe o que podia acontecer, coisa mais pior para ela. E graças a Deus, tenho que agradecer muito a Deus que minha filha está viva. Senão hoje a minha filha não podia estar nem aqui também para contar. E prevenir para outros pais que isso não aconteça. Por felizmente aconteceu com a minha filha, pode ser com o filho de qualquer um. Por felizmente foi a mim que aconteceu. Bom dia.